Se alguém te perguntasse por que as pessoas alteram seus comportamentos depois de consumirem álcool, o que você diria? É muito provável que você responderia que o álcool age no nosso corpo e no nosso cérebro, realizando alterações que nos deixam mais desinibidos, mais impulsivos e mais sociáveis. Isso realmente acontece, como eu já comentei, no vídeo sobre cerveja que está disponível no meu outro canal. Mas se eu te dissesse que a expectativa que você tem sobre os efeitos do álcool também influencia fortemente seu comportamento quando você está embriagado? Então assiste o vídeo até o final, porque hoje nós vamos trazer algumas evidências que mostram que nem sempre você deve culpar o álcool por tudo aquilo que você faz nas noites de bebedeiro. E caso você não me conheça, eu sou Alberto Delisbola, professor de psicologia. E nesse canal falamos de filosofia, neurociência e psicologia baseada em evidências. E esse vídeo de hoje é parte da nossa nova série aqui no canal sobre efeito placebo e o poder da sugestão. E essa série foi a primeira meta que a gente atingiu na nossa campanha do Apoia-se. Então se você quiser ajudar o nosso canal a continuar vivo, funcionando, com conteúdos relevantes, clica no link na descrição desse vídeo e participe também da nossa campanha. Aí você vai ver várias modalidades de apoio e você vai poder escolher aquela que mais se adequa a você. Os efeitos do álcool no cérebro podem ser muito esclarecedores para compreendermos os motivos de as pessoas terem aquele típico comportamento quando bebem. Vamos falar aqui de duas principais ações. A primeira é induzir a redução de sinais enviados pelos neurônios. Isso acontece porque o álcool estimula a produção de um neurotransmissor chamado GABA, que se trata de uma substância química usada pelos neurônios para se comunicarem. Acontece que a mensagem que o GABA passa é de que a atividade do neurônio deve ser diminuída, o que leva certas áreas do cérebro a reduzirem o seu desempenho. Uma das regiões mais importantes para os nossos propósitos aqui é o córtex pré-frontal, que é associado com a tomada de decisão, planejamento e pensamentos complexos. Acho que você já deve ter percebido que diminuir a atividade do córtex pré-frontal é o equivalente a inibir a nossa tomada de decisão e o nosso planejamento. E é justamente isso que ocorre quando o GABA reduz o disparo de neurônios dessa área. Em resumo, o álcool induz indiretamente a redução da nossa capacidade de pensar de forma mais refinada, de tomar decisões e de pensar nas consequências a longo prazo das nossas ações. Apesar de o álcool reduzir a atividade em algumas áreas, ele também estimula a liberação de dopamina no sistema de recompensa do nosso cérebro, principalmente no cinto conhecido como núcleo acumens, o que significa que ele também nos leva a sentir mais motivados e induz algum prazer no seu consumo. Bom, aí você pode juntar uma motivação muito alta com a falta de inibição e teremos a receita de como fazer alguém não pensar nas consequências antes de agir. E não é segredo pra ninguém que o álcool pode levar à perda temporária do autocontrole. Aliás, há uma outra condição muito séria em que é possível observar uma grande atividade do sistema de recompensas e baixa atividade do córtex pré-frontal. Inclusive, já abordamos aqui no canal. Ela se chama adolescência. Mas entendido esse primeiro ponto, em que falamos da ação do álcool no cérebro, vamos começar a entender como as expectativas do seu efeito podem afetar o nosso comportamento. Uma das condutas negativas mais associadas com o álcool é a violência. Inclusive, é quase senso comum dizer que as pessoas tendem a ser mais violentas quando bebem. Contudo, o que os estudos têm encontrado é que o álcool só torna as pessoas mais violentas em duas condições. Primeira, em pessoas com propensão a agir de forma violenta no dia a dia. Ou seja, não é que a bebida transforme as pessoas dóceis em indivíduos agressivos. Ela apenas aflora a violência em pessoas que já tinham aquela tendência. E a segunda condição é em pessoas que acreditam que o álcool torna as pessoas mais agressivas. Devido ao fato de essa noção ser endossada socialmente, nós tendemos a crescer acreditando nisso. O que certamente aumenta as chances de indivíduos serem agressivos quando abusam do álcool. Para exemplificar como a expectativa pode influenciar no comportamento agressivo, Vamos trazer um experimento conduzido no final dos anos 2000 pelo pesquisador francês Laurent Beguet da Universidade Grenoble Alpes. Os participantes da pesquisa foram convocados com a notícia de que passariam por um teste de sabor. No experimento, eles poderiam receber um desses três coquetéis. Um totalmente sem álcool, um com níveis moderados ou um com teor alcoólico muito alto. A grande questão é que eles não sabiam quais que eles estavam bebendo. Os experimentadores diziam que o coquetel sem álcool foi projetado para ter o mesmo gosto da bebida com álcool. E ao dar a bebida para os participantes, nem sempre eles diziam a verdade sobre o teor alcoólico dela. De tal forma que o indivíduo podia estar bebendo um coquetel sem álcool, mas ainda assim acreditar que está ingerindo uma bebida alcoólica ou vice-versa. E essa era a primeira parte do experimento. Depois disso, os participantes do experimento deveriam interagir com outro indivíduo e temperar um prato de batata para esse recém-conhecido com pimenta e sal. A grande sacada é que o novo indivíduo era um ator que tinha a função de tratar mal o participante. Por exemplo, esbarrando na cadeira do participante e falando que iria explodir a cabeça dele com o tempero. O que foi observado era que os indivíduos que acreditavam que tinham tomado um coquetel com muito teor alcoólico tendiam a se vingar de maneira mais ferrenha, colocando ainda mais molho picante no prato do ator. A tendência deles de realizar essa ação era maior do que a de indivíduos que realmente tinham ingerido uma grande quantidade de álcool. Ou seja, a inclinação para eles se vingarem acabou sendo maior naqueles que acreditavam que tinham bebido algo de alto teor alcoólico do que aqueles que realmente tinham bebido algo de alto teor alcoólico. Mas não é só no comportamento de tentar prejudicar o outro que as nossas expectativas exercem efeito. Ela pode agir até mesmo na maneira como percebemos nossa própria embriaguez. Por exemplo, o pesquisador Ian Cornel, da Universidade de Colúmbia Britânica, lá no Canadá, quis investigar o efeito da crença de que a mistura de álcool com o Red Bull deixa os indivíduos mais embriagados. Depois de questionar os participantes sobre seus hábitos de bebida e sobre as suas expectativas, ele forneceu o mesmo coquetel aos participantes. Mas a bebida podia vir com três possíveis rótulos. Vodka Red Bull, coquetel de vodka ou coquetel de frutas exóticas. Depois ele perguntou aos indivíduos sobre o seu estado. Foi observado que aqueles que leram Vodka Red Bull no rótulo tendiam a relatar maior sensação de embriaguez do que aqueles que leram os outros rótulos. E apesar disso, houve uma variação grande na percepção dos participantes. E isso estava atrelado às expectativas que eles tinham antes de chegarem ao laboratório. Isso é, aqueles que acreditavam que o energético poderia aumentar o efeito do álcool tinham maiores chances de se perceber mais embriagados do que aqueles que não acreditavam nisso. Algo bem parecido foi visto em um teste que avaliou o quanto que os participantes estavam dispostos a correr um risco. Era uma espécie de jogo eletrônico em que eles enchiam um balão virtual. Quanto mais eles enchiam, mais dinheiro eles ganhavam. Porém, se o balão estourasse, eles acabavam perdendo tudo. Portanto, eles tinham que escolher o momento de parar. O estudo encontrou que aqueles que acreditavam que tinham bebido Vodka com energético tendiam a correr mais risco para conseguir mais dinheiro. Porém, mantendo aquela observação anterior de que isso se aplicava a indivíduos que já acreditavam que essa combinação de bebidas nos deixava mais alterados. Esses estudos nos ajudam a perceber que a própria crença de estar embriagado tem consequências na maneira como vamos nos comportar. Ainda que seja uma situação em que temos que avaliar os prós e contras das nossas ações. Isso, aliás, relaciona muito com a tendência à autoconfiança elevada. Em outro estudo do pesquisador Lohan Begg, os participantes receberam bebidas com rótulos que poderiam corresponder ou não ao teorro alcoólico delas. Feito isso, os participantes deveriam elaborar um pequeno comercial da bebida. Ou seja, tinham que escrever e gravar. Posteriormente, eles deveriam avaliar suas habilidades como criador do comercial. E aí foi observado que aqueles que acreditavam que tinham consumido um alto teorro alcoólico tinham maior confiança nas suas capacidades. Isso talvez explique a quantidade de cantores de karaokê embriagados ou semi-embriagados que realmente acreditam que a sua performance é digna de nota. O que todas as pesquisas nos mostram é que o álcool e as nossas expectativas se retroalimentam. Ou seja, pessoas podem associar bebidas alcoólicas com certos comportamentos. De tal forma que basta que elas bebam para que elas comecem a agir exatamente da maneira que elas imaginaram que ficariam. E isso leva a pessoa a acreditar que realmente o álcool impulsiona aquele comportamento nela. E isso vai se repetir em uma ocasião futura. E é claro que esse efeito acontece tanto para experiências positivas como para experiências negativas. E as consequências do consumo do álcool vão variar de pessoa para pessoa. As pessoas podem se tornar violentas a ponto de agredir alguém. Podem se tornar sociáveis e fazer novas amizades que as acompanharão para o resto da vida. Podem se tornar generosas e dar parte do seu dinheiro para outra pessoa. Ou podem se tornar empolgadas com o amor e acabar realizando o casamento em Las Vegas. E curiosamente, há algumas evidências de que as mudanças comportamentais causadas pelas expectativas do consumo de álcool são maiores em situações em que os indivíduos estão socializando do que aquelas em que eles estão bebendo sozinhos. E saber de tudo isso certamente pode impactar na nossa relação com a bebida. Por exemplo, se você bebe porque acredita que o álcool vai te ajudar a atingir um propósito específico, como socializar ou relaxar, tente se perguntar o quanto que o seu comportamento não estará alterado simplesmente porque você acreditou que eles seriam alterados. E eu não estou dizendo isso como uma forma de desincentivar você a beber, nem nada parecido. É simplesmente para dizer que, se seu único objetivo ao beber é modificar o seu comportamento, então você talvez nem precise beber ou quem sabe. Precise beber bem menos do que você imagina. Mas se sua relação com a bebida é saudável e você bebe com moderação, então é claro que não tem problema algum em desfrutar de uma cervejinha de vez em quando. E você já tinha percebido o poder da sugestão na forma como as pessoas percebem a sua embriaguez? Está gostando da nossa série sobre efeito placebo e poder da sugestão? Tem alguma sugestão de vídeo? Pode deixar no comentário. E lembre-se, se você gosta de vídeos como esse, já se inscreve agora no canal e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E até a próxima! E até a próxima!